A Câmara Municipal de Vitória está em início, neste momento, da sessão de somente em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o ano do ano de 2020. Essa sessão acontece de acordo com o artigo 148 da resolução de 1919 e 14 do registro de impero da Câmara Municipal de Vitória. E será concedido o título de João Romero pelo Dia Internacional da Mulher, conforme o Decreto Municipal de 1559, de 155 de março de 2015, publicado no Diário Municipal Municipal, com o nome de Graciades. Neste momento, convidamos a propor a mesa de honra o presidente da Câmara Municipal de Vitória, o vereador Mano Scher. Convidamos o presidente do Doutor Nacional de Contas, o doutor Domingos Augusto Kaufner. Convidamos a única representante vereadora na Câmara Municipal de Vitória, a vereadora Mano Scher. Convidamos o vereador Sérgio Magalhães. Convidamos o vereador Sérgio Magalhães. Convidamos o vereador Sérgio Magalhães, a primeira representante da Câmara Municipal de Vitória, o vereador D'Amico Magalhães. Convidamos o vereador Sérgio Magalhães Vereador Rinaldo Bolão Vereador Marcelão Freitas Vereador Volta São Maria Lúcio Paulo Amorim Vereador Jairzito Maia Vereador Luiz Emanuel Vereador Luizinho Continho Vereador Rogerinho Pinheiro E vereador Terlani Ferreira Os que a gente se encontrou em 2005, a cidade será com a próxima temporada Neste momento, acompanharemos a execução do Vino Nacional Brasileiro Será cantado pela doutora Ana Losser e acompanhada ao violão de Sander Correia Música Música Amém. 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 A primeira exposição, ouviremos Como é Grande, de Roberto Carlos. Amém. 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 Bahia de São Salvador, de São Salvador, de São Salvador, Bahia. Amém. 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 Música 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 reduzir, porque a mulher é mãe e a maternidade é uma função social, não é só uma função biológica, todos somos chamados a proteger a maternidade, dependemos dela para a humanidade existir e elas lutavam e tinham que ter o apoio de todo mundo, mas naquele episódio nós sabemos, mulheres foram trancafiadas dentro da fábrica e a fábrica incendiada, daí o dia internacional da mulher, um dia de luta, mas é claro que as mulheres de hoje não enfrentam mais problemas que enfrentavam no século XIX, nem no século XX, a luta se desenvolveu, muitas conquistas já foram obtidas e muitas ainda estão para ser obtidas, nós vivemos num país democrático onde a mulher já conquistou muitos avanços, aqui mesmo em Vitória, saindo na frente, aqui no Espírito Santo, nós temos aí o botão do pânico, que é uma medida de sucesso que vai sendo reproduzida ou deveria estar sendo reproduzida pelo Brasil afora e até pelo mundo afora, mas ainda apesar de todos esses avanços, de toda essa proteção que a mulher tem, a mulher mãe, a mulher trabalhadora, apesar de todas as conquistas já obtidas, os direitos sociais, etc, o que está na lei, apesar disso tudo, nós aqui em Vitória e no Espírito Santo, somos testemunhas de que a nossa mulher, a mulher capixaba, é uma das maiores vítimas de violência no Brasil e como o Brasil é um dos campeões da violência contra a mulher, podemos dizer que, infelizmente, a mulher capixaba é uma das maiores vítimas de violência no mundo, porque o Espírito Santo está lá no topo do ranking e o Brasil no topo do ranking internacional, mas nada disso tira o brilho de uma homenagem singela que a nossa Câmara faz, por isso a gente agradece a presença de todo mundo, parabeniza as homenageadas, parabeniza os vereadores, a gente, e voltamos a agradecer ao Tribunal, ao Presidente do Tribunal, a generosidade. Muito obrigado. Neste momento, teremos um ato oficial de passagem da presidência dessa sessão do vereador nome Shekia para a vereadora Neuzinha de Oliveira. Na sequência, vamos transferir a presidência da sessão solene para a nossa única vereadora, a combativa Neuzinha. E convidamos a vereadora a aprofundir o seu discurso. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Nami Shekia. Cumprimentar o nosso presidente do Tribunal de Contas, Domingo Taufel, que a gente nós agradecemos. Estamos falando em nome dos vereadores, considerando ser a única vereadora na Câmara Municipal de Vitória. Lembrando a todos nós, vereadores, que somos servidores públicos, nós somos à disposição da população, aonde nós passamos por um concurso que tem prazo de validade de quatro em quatro anos, passamos pelo crivo da população. Por isso, temos que nos ater a realmente trabalharmos direcionados para a população, porque quando o povo não quiser, nós não estaremos lá. Por isso, estamos vereadores, não somos. E eu queria, com isso, fazer uma reflexão do trabalho que a Câmara tem que desenvolver a cada um e cada uma de vocês. Cumprimentar todas as mulheres e homens presentes. E eu não quis pecar, me ative a escrever um pouquinho para falar para vocês. Hoje estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Esta data simboliza a luta, a vitória, as conquistas alcançadas pela mulher na sociedade. Prova inequívoca, que não existe limitações intelectuais, por diferença de sexo, mas todo ser humano com vontade, persistência, foco, humildade, pode alcançar o desenvolvimento pessoal pleno. Ou ainda, alcançar patamares elevados do poder, no âmbito público ou privado. Mulheres notáveis prestam relevantes serviços à sociedade, mostram que, além da alta especialização técnica do poder, em gerenciamento, capacidade, talento, é essencial o emprego da sensibilidade, confiança, respeito à valorização do relacionamento de lideranças e de pessoas, pois os pensamentos e emoções, são ações e responsabilidade, caminham juntos. Quando se busca maior qualidade na relação e resultados eficientes, sobretudo criativos. Mulher com jeito, ela cria. É inegável que a entrada da mulher no mercado do trabalho e em todos os setores de deliberação, cujo marco se deu após a Revolução Industrial. Lastreou a essência feminina, quebrando o velho paradigma de planejar, fazer, controlar, agir, removendo obstáculos com sensibilidade, atitude positiva, flexibilidade, coragem, descrição, sabedoria e perseverança. A mulher contemporânea nos ensina como é possível exercer a liderança sem os rinços da opressão e o autoritarismo. Os valores da liderança, além dos aspectos éticos e morais, são esforços de confiança, respeito, humildade, comprometimento, responsabilidade social, afeto, emoção, ser bom ouvinte, generosidade, honestidade, atitude positiva, entusiastas, qualidades espirituais. Os novos desafios devem ser enfrentados, não pela força, mas com as características da natureza feminina, pela sensibilidade, poder de persuasão, diálogo franco, onde a verdade sempre é a base de um entendimento. E nessa fala, onde falamos da humildade, eu trouxe uma reflexão e faço a menção de Abigail, em 1 Samuel, versículo 25, 3. A mulher que destaca no Velho Testamento, que impediu um terrível confronto entre o exército de Davi ao reino de Nabal, com uma singular humildade, atitude resolutiva, capacidade diplomática. Imagina a mulher naquela época ter atitude. É um detalhe importante que ela ouviu um conselho de um servo, a humildade de se ouvir, né, tem gente que fala assim, mas eu, às vezes uma pessoa que tem um patamar menor vai dar um conselho, vai dar uma opinião, aí a gente acha que não vai ter valor. E a pessoa humilde, ela tem muita sabedoria. Como todas as mulheres notáveis dessa nossa história, com sabedoria, coragem, firmeza, caráter e personalidade, em nenhum momento Abigail se deixou vencer pelas circunstâncias adversas. E hoje nós temos a rica oportunidade de homenagear mulheres que merecem esses destaques. Eu, neste ato, eu dispenso a minha completa admiração a todas as mulheres presentes. Eu queria parabenizar a cada uma de vocês, as que vão ser homenageadas, as que não vão ser homenageadas. Porque isso é um ato de grandeza, quando você vem aplaudir, né, não é egoísmo. Mas se eu não vou ser homenageada, eu não vou lá. Então, quando você vem para aplaudir, você é rica de conhecimento, você é rica de humildade. Isso é muito importante. Então, eu gostaria de... Hoje eu estou homenageando a nossa excelentíssima senadora, Rose de Freitas, que iniciou sua luta nos movimentos sociais, venceu as articulações no cenário político. E hoje ela representa o nosso Estado do Espírito Santo no Congresso Nacional. Cuja conquista das mulheres, nós compartilhamos com a ilustríssima, a Graciméria Vieira de Castro, estudiosa, cientista jurídica, que competência representa a delegacia da mulher. E hoje à tarde, a senadora, seu presidente, senhores vereadores, ela entrou em contato muito preocupada. E tinha uma reunião às 18 horas hoje com o ministro da Saúde, inclusive com representantes do governo do Estado, Paula Artung, para tentar ajudar a resolver a questão dos nossos hospitais, a questão da saúde. E terá uma reunião aqui na sexta-feira. Por isso ela pediu que eu pudesse trazer as desculpas pelo seu não comparecimento. Mas eu achei muito importante, não só dela telefonar duas, três vezes, como passar telegrama. E realmente, nós precisamos de mulheres à frente. Com isso, eu gostaria de, em nome dos vereadores, também fazer uma homenagem aqui a essa mulher, a Ana Laufer, que cantou aqui, ela entoou para nós o hino nacional brasileiro. E, antes de estar fazendo essa reverência a essa, né, brilhante, eu gostaria de dizer a cada um e cada uma de vocês. Às vezes, hoje nós estamos aqui gozando, seu presidente, seus vereadores e nosso presidente do Tribunal de Contas. Hoje nós estamos gozando, mulheres, de direitos. Direitos que outras mulheres descorreram sangue para que nós possamos ter direito. Direito de vestir uma calça, direito de ser trabalhadoras, direitos de ser candidata, direito de votar e ser votada. Agora, que sangue nós estamos derramando para a próxima geração de mulheres? É uma reflexão para que nós, mulheres, hoje no dia, hoje não é o dia internacional, nós que estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, façamos uma reflexão e façam um apelo aqui às mulheres. Que nós não nos dividamos, nós não podemos nos dividir. Mulher, seja ela branca, preta, magra, gorda, evangélica ou não, somos mulheres. Vamos nos unir em causa das mulheres e lutarmos para a nossa geração poder sofrer de novos direitos. Que Deus abençoe a cada um e cada uma de vocês e convidar a nossa, a Ana Laufer, em nome dos vereadores. Eu gostaria que, pode ser, você se tomar? Vem cá, você se tomar. Pode ser, chamar o vereador Zé se tomar, entregar um buquê de flores, ela aqui, aqui. Ela se ausentou? Quem toou tão lindo para nós, o Hino Nacional Brasileiro. Bom, fica o registro nosso, tá? Muito obrigada a cada um e cada uma de vocês e obrigado aos vereadores por me oportunizar, a oportunidade de falar em nome de vossas excelências. Muito obrigado. Nesse instante, acompanharemos o pronunciamento do presidente do Tribunal de Contas, o senhor doutor Domingos Taufner. Boa noite aqui a todas que estão presentes, a todos. Boa noite aos nossos vereadores aqui, inicialmente pela presidente em exercício, Neuzinha, vereador Nami, Bolão, Marcelão, Wander, São Marinho, Luiz Paulo Amorim, Marcelão, aliás, desculpa, Luiz Emanuel, Luizinho Coutinho, não é isso? Vereador Rogerinho, vereador Davi Ismael, vereador Zezito Maio, o vereador Serjão e vereador Vinícius Simões, desculpa, Roger, e aqui o Devani e o Serjão. É um prazer estar aqui, é um prazer recebê-los e recebê-las especialmente aqui, nesse mês da mulher, que comemora, que tem o dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, e que hoje a Câmara Municipal está comemorando e homenageando. E também tivemos a felicidade de recebê-los aqui, recebê-las com o nosso coral de contas, que sempre se apresenta e alegra as nossas solenidades. Acredito que o vereador Nami e a vereadora Neuzinha já registraram bem a importância do dia, a importância da luta das mulheres por mais direitos. Ontem, inclusive, eu estive presente na Assembleia Legislativa, que tivemos uma solenidade, uma audiência pública sobre a questão do combate à violência, violência doméstica, mesmo com todos os avanços sociais, mesmo com todos os avanços legislativos, ainda continua muito forte a violência doméstica, e é algo que nós temos que combater com os instrumentos legais e culturais que estiverem ao nosso dispor. Agradeço também aqui à Câmara Municipal por ter incluído uma servidora nossa, que já atua há muito tempo no Tribunal de Contas, a Cleide, como uma das nossas homenageadas. Quero registrar que a Cleide é filha do conselheiro aposentado, recentemente falecido, Arabelo do Rosário, que viveu quase 100 anos de idade, é uma vida dedicada especialmente à educação e a várias questões sociais aqui no nosso Estado. Então, homenageio também esse cidadão capixaba que tanto honrou o nosso Estado. E desejo aqui que todos nós, homens e mulheres, respeitemos o direito da mulher, tratemos as mulheres com carinho, reconheçamos todo o seu trabalho no dia a dia, seja em casa ou nas diversas profissões. Muito obrigado a todos e todas aqui presentes. Bom, eu quero quebrar o protocolo aqui, um minuto só, fazer uma homenagem a uma pessoa que todos nós vereadores gostamos muito, é uma pessoa que convive com a gente e ela tem o poder de conseguir, porque ela merece, de ter nosso respeito, nosso carinho, nossa humildade, nosso amor para essa pessoa. Quero que vocês buscassem um buquê de rosa e entregar para você, Neuzinha, que você merece. Aproveitando, então, a deixa do vereador Zezito Maio, que já iniciou a entrega das homenagens, vamos iniciar, então, a nossa entrega oficial das devidas homenagens às mulheres em seu mês. Convidamos, para vir à frente, o vereador Sérgio Magalhães, para entregar o diploma de honromérito à sua homenageada. Convidamos a senhora Ilda Cabas. Ilda Vieira Cabas, nascida em 1928, em Guaçuí, recebeu a comenda da Ordem de São Miguel, ela é viúva, mãe de dois filhos, Tânia Maria Cabas e Bicas e Rodolfo Cabas, esse já falecido. E ela tem três netos, Rodolfo Cabas, Mariana Bicas Braga e Laurentino Bicas Neto. Também tem cinco bisnetos, Maria Clara, Isadora, Ana Carolina, Rafael e Helena. Recentemente, ela recebeu do governo do Estado a comenda Jerônimo Monteiro. Esta é uma homenagem da Câmara de Vitória à senhora Ilda Vieira Cabas. Além dela receber o diploma de honromérito, recebe também das mãos do vereador um buquê de rosas e receberá também um conjunto do livro Histórias da Câmara de Vitória. São dois volumes, foi lançado no final do ano passado, que conta toda a história da Câmara, a instituição mais antiga do Estado do Espírito Santo. Convidamos agora para vir à frente o vereador Reinaldo Bolão. Vereador Reinaldo Bolão, homenageia a senhora Matilde Pache Rodrigues. Ela que é filha do Hermínio Pache e Maria Vetorim Pache, nascida em São João de Viçosa, município de Venda Nova do Imigrante, em 1951. Foi criada em Boa Vista, município de Nova Venece, e trabalhou na Rosa até os 23 anos. Casou-se com o Ivan Rodrigues Barbosa e desde 1976 é residente em Vitória. Além de ter trabalhado como salgadeira durante mais de 27 anos, é mãe de dois filhos, Leonardo e Letícia. E aí é a avó do Miguel. Atualmente na Igreja Cristo Redentor, desenvolveu vários trabalhos, como coordenação familiar, encontro de casais, dentre outros. Atualmente moro em Santo Antônio, no conjunto Antônio Orório, onde reside por mais de 40 anos. Esta é a homenagem da Câmara de Vitória, a senhora Matilde Pache Rodrigues. Ela recebe também no vereador uma casaca e uma panela de barro, o símbolo da região de Grande Goiabeiras. Nós fazemos o quê aqui com a dona Gilda, hein? E também receberá os livros da história da Câmara. Todos os homenageados vão receber. Convidamos agora, representando a senadora Rosa de Freitas, a dona Neuza, mãe da vereadora Neuzinha, para receber a homenagem. Em nome de Rosa de Freitas, né? Rosa de Freitas, senadora, é a melhor... Desde a adolescência, abraçou a luta política com convicção que poderia ajudar a transformar o Brasil em um país mais justo e democrático. Sua história política foi construída com muita luta e humildade. Por isso, sempre será lembrada. Se elegeu deputada estadual pelo MDB, hoje PMDB, em 1986. Foi deputada federal constituinte e a primeira mulher a presidir uma comissão missa do Congresso. Na Câmara dos Deputados, como vice-presidente em 2014, tornou-se a primeira mulher a se eleger para o Senado Federal no Espírito Santo, com 46% dos votos. Dona Neuza recebendo, então, em nome de Rosa de Freitas, a homenagem da Câmara Municipal de Vitória. Convidamos agora o vereador Nami Shekher para a entrega de sua homenagem. O vereador Nami Shekher está homenageando Cleide Lúcia Gomes Greco, formado em Direito pela UFIS, servidor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo desde 1984. Ocupou outras funções públicas até conquistar por concurso público o cargo de auditora de controle externo e tem em sua carreira de servidora pública uma trajetória de comprometimento e dinamismo. Integra a equipe da Escola de Contas Públicas como coordenadora há 15 anos com eficiência e dedicação. Atendendo sempre às demandas dessa corte no que tange à capacitação de servidores, esta é a homenagem do vereador Nami Shekher da Câmara de Vitória, a servidora do Tribunal de Contas, Cleide Lúcia Gomes Greco. Aplausos Aplausos Convidamos agora para dar sua homenagem o senhor vereador Marcelão Freitas. Vereador Marcelão homenageia Sandra Lengruber da Silva, ela que é graduada em Psicologia e Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFIS, mestre em Direitos e Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2001. Foi professora de ensino superior e hoje a promotora de Justiça do Ministério Público do Estado Espírito Santo e dirigente do Centro de Apoio e Defesa dos Direitos do Consumidor desde maio de 2004. Conhecida pela luta acirrada e exonômica aos direitos dos consumidores, vem debatendo temas importantes como a péssima qualidade do sinal da telefonia no Estado. Esta é a homenagem do vereador Marcelo Freitas e da Câmara de Vitória, a Sandra Lengruber Silva. Aplausos As flores também, vereador. Feitos os devidos registros, convidamos agora para vir à frente o vereador Wanderson Marinho para a entrega do diploma de homenagem. Anderson Marinho homenageia Maria Aparecida de Azevedo. Ela que é casada com Laélio Batista de Azevedo, tem dois filhos, Laélio Júnior e Letícia Batista. Participa ativamente do movimento dos direitos humanos e é membro atuante da paróquia São Pedro Apóstolo, na região da Grande São Pedro, onde mora há 32 anos. É formada em filosofia pela PUC de BH e em serviço social pela Universidade Federal do Espírito Santo. Pós-graduada em segurança pública e em gestão de projetos. É aluna do curso de especialização em humanização e psicanálise do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo. É autora de diversos artigos publicados em seminários, congressos nacionais e internacionais. Atualmente, atua como coordenadora na instituição de acolhimento no Centro de Vivência. Nossos parabéns e nosso muito obrigado a Maria Aparecida de Azevedo. Convidamos agora o vereador Luiz Paulo Amorim para a entrega do diploma de honra ao mérito. vereador Luiz Paulo Amorim está homenageando Ana Cristina dos Santos. Ana Cristina dos Santos é auxiliar administrativo e moradora do bairro de Tararé há 35 anos e há mais de 10 anos atua como voluntária na rede de ensino municipal do bairro, também como conselheira. Isso é reconhecimento e agradecimento a Ana Cristina dos Santos. A Ana Cristina dos Santos. Convidamos agora o vereador, Zezito Maio, para a entrega de suas honrarias. Não, Zezito Maio depois, me perdoa. Ele já entregou. Convidamos então o vereador Luiz Emanuel para a entrega do diploma sua homenageada. O vereador Luiz Emanuel homenageia Gracimere Vieira Soeiro de Castro Gaviorno. Ela que é nascida em Colatina, casada com a Divaldo, mãe de Marcelo, é cristã católica, servindo desde a adolescência na paróquia de São José Operário, em Carapina, na Serra. Fez mecânica na antiga escola técnica Federal do Espírito Santo e formou-se em direito pela UFSS em 98. Especializou-se em direito processual civil e segurança pública também. Começou como auxiliar administrativo ainda aos 14 anos em supermercados e trabalhou até os 23 em empresa privada. Entendeu o serviço público em 94 como papiloscopista e em 98 formou-se em direito pela Universidade Geral do Espírito Santo e entrou para o concurso de delegada de polícia assumindo em 1999. Já trabalhou nas seguintes unidades. Delegacia de furtos e roubos de veículos, delegacia de armas, de explosivos, de munições, e delegacia da mulher de Colatina, da mulher da Serra, dentre outras. Fundou o Disque Denúncia da CESP, onde respondeu pelo Núcleo de Inteligência. Também foi superintendente de Polícia Técnica Científica até o ano de 2015, quando foi convidada para assumir a chefia da Polícia Civil no Estado do Espírito Santo. Esse agradecimento da Câmara de Vitória a delegada, a delegada, Gracimere Vieira Soeiro. Convidamos agora o vereador Vinícius Simões. O vereador Vinícius Simões homenageia Gabriela Lima King, mais conhecido como Gabi King. Gabriela é artista plástica, nascida em Vitória, bacharel em design de moda e desde a década de 80 vem trabalhando com importantes marcas. A artista trabalha tendo como base a responsabilidade socioambiental, prestando serviço como figurinista e consultora de moda e design. A profissional empenha sua arte na divulgação das belezas e potenciais do Espírito Santo. Esta é uma homenagem da Câmara de Vitória a Gabi Lima. Obrigada. Nossos parabéns a Gabriela. Convidamos agora então o vereador Luizinho Coutinho para fazer a entrega das homenagens à Luzia Neider Curto. Luzia nasceu em Vitória e é moradora do bairro de Maruípe, mãe de quatro filhos, Andressa, Daniela, Tadeu e Ana Beatriz. A advogada cursou o direito na faculdade de Colatina, que é servidora pública estadual do Tribunal de Justiça, onde trabalhou na administração como diretora de recursos humanos até se aposentar. Com toda a sua experiência e credibilidade, trabalhou na Secretaria de Estado da Justiça, na assessoria jurídica e administrativa dos presídios. Muito querido no bairro, trabalhou voluntariamente na comunidade de Maruípe, prestando auxílio jurídico gratuito aos que procuraram. Essa é a homenagem do vereador Luizinho Coutinho da Câmara de Vitória à Luzia Neider Curto. Convidamos o vereador Rogarinho Pinheiro para a entrega das homenagens. Vereador Rogarinho, homenageia Damares Correia Passamânia, pela que é advogada, casada, graduada em direito, pós-graduada em docência nível superior, doutoranda em humanidades das artes, com ênfase em ciência da educação, pela Universidade Del Salvador, na Argentina. É advogada do Centro Médico Vilador, Vilador. Professora da Prefeitura Municipal de Vitória, presidente das Mulheres Progressistas do PP, de Vila Velha, e trabalha ministrando sobre autoestima da mulher no projeto social nas comunidades carentes com adolescentes. de 14 a 18 anos, esta é a homenagem da Câmara de Vitória Adamares Correia Passamânia. Convidamos agora o vereador Devanir Ferreira para a entrega das homenagens. O vereador Devanir homenageia Dulce Nira Costa. A senhora Dulce Nira Costa, conhecida como Dona Nira, é natural do Espírito Santo, residente do bairro Andorinhas. Tem 68 anos e chegou à Igreja Universal em 1988. Há 26 anos, desenvolve trabalhos evangelísticos dentro e fora da igreja. É uma das obreiras mais antigas do Estado, responsável por várias atividades dentro da Igreja Universal, como grupo de obreiros, voluntários da Igreja Universal, trabalhos evangelísticos, dentre outros. E faz parte atualmente do Galebe, grupo que desenvolve atividades para pessoas da terceira idade. e ainda é coordenadora da distribuição do Sopão para moradores de rua no centro de Vitória. Essa é a homenagem do vereador Devanir e da Câmara de Vitória à dona Neide. Perdão, dona Nira. Convidamos agora o vereador Davi Ismael para a entrega das homenagens. Vereador Davi Ismael homenagia Maria do Santo Silva. Ela é filha de Maria Monteiro da Silva, nasceu em Vitória e ainda adolescente, já participava e promovia ações esportivas e culturais de lazer. Foi atleta de handball, foi bailarina com participação no grupo de dança Afro Negraô. Formou-se em educação física na UFIS e é pós-graduada em educação e em gestão escolar. Residiu nos bairros Caratuíra e Alagoano, no qual também promoveu ações socioculturais, danças afro e gincana. Atualmente, mora no bairro de Santo André e é conhecida como a professora Sorriso. Nosso muito obrigado a Maria do Santo Silva. Aplausos. 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 Neste momento, então, passamos a palavra à vereadora Neuzinho de Oliveira para fazer o encerramento da nossa sessão. Nós gostaríamos de franquear a uma mulher do público para falar em nome das homenageadas. E nós gostaríamos, então, de convidar, então, por uma indicação da mesa aqui, a nossa delegada. por gentileza que queira falar em nome das homenageadas, agradecer. Ok? Aplausos. Bom, para não quebrar o protocolo, vou cumprimentar a mesa na pessoa da presidente. Aqui, muito bem, representando as mulheres. Vereadora Neuzinho, a única mulher na Câmara de Vitória. Nós já tivemos... Tivemos, inclusive, a oportunidade de estarmos juntas ontem no 9º Fórum de Políticas Públicas para Mulheres que aconteceu na Assembleia Legislativa, por iniciativa também das quatro deputadas estaduais. Quero cumprimentar a todas as mulheres aqui presentes. Peço desculpa, não, permissão a todas para fazê-la na pessoa de doutora... de doutora Glória que está aqui presente, também delegada de polícia. A todos os homens presentes, quero cumprimentar também na pessoa de doutor Marcelo Nolasco, secretário da Prefeitura Municipal de Vitória. Quero dizer que as minhas palavras devem ser breves, porque dizem que todas as palavras, todos os discursos que passam de dois minutos são muito cansativos, não deveriam existir. Então, é o obrigado que nós, mulheres aqui homenageadas, como disse a vereadora Neuzinha, aquelas que estão recebendo as homenagens e também aqueles que vieram nos prestigiar com muito carinho, que nós temos que agradecer. Agradecer pelo reconhecimento da luta pela mulher, porque, ao mesmo tempo, todas as comemorações do Dia da Mulher, a gente lembra daquele fato triste que aconteceu com as operárias. e também nos recordamos das lutas que são diárias e que continuam até hoje. Essa é a palavra de agradecimento aos que nos homenagearam, aos homens que são nossos companheiros, às mulheres que são nossas amigas. Nós sabemos que os desafios ainda são grandes, mas nós, mulheres, nascemos com a marca de guerreiras e, naturalmente, não fugimos da luta. muito obrigada a todos e a todas. Encerradas as homenagens, convidamos para a próxima sessão, no dia 21 de março, na Câmara Municipal Vitória, os vereadores estão todos convocados a partir das 16 horas, que é o horário regimental. Muito obrigada, muito obrigada, presidente, obrigada a todos vocês. Está encerrada a presente sessão, convidando, para um copo de leite. Obrigada. 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 Obrigada.